Bom dia, hoje estamos começando aqui porque teremos o batizado da Lívia e estamos organizando tudo em família, né Júlia? Isso, peraí filha, deixa a mamãe segurar. E agora nós vamos eu e Júlia fazer algumas compras, tô levando minha ajudante Júlia, cadê minha ajudante? Tô aqui, peraí, vamos colocar aqui a câmera, cadê minha ajudante? Tô aqui. E nós vamos fazer o que agora? Fazer compras? Andar de carro. Andar de carro, nós vamos fazer a compra das flores, também passar no supermercado, estamos com uma lista aqui de coisas que vamos organizar e é isso, né filha? É. Bora? Bora. Beijo. Beijo pessoal. Chegamos aqui. Não mamãe, eu quero, não eu quero que você me mostre assim. Peraí, eu vou te mostrar só um minuto. Vai. Chegamos agora na loja, vim aqui ver se tem alguma coisa de vaso e tudo. Olha o colar. Olha o colar dela, toda linda para fazer compras. Tá bom. Linda filha. Chegamos aqui no lugar de comprar as flores. Hoje eu tô achando que tá com muita pouca opção, então eu acho que eu vou comprar só essa, a gipsy, porque eu vou fazer uma decoração toda assim. Eu acho que vai ficar melhor e vai combinar, porque eu quero fazer uma coisa mais moderna e eu acho que essa flor ela é mais discreta e ela acaba casando com esse estilo. Mas eu tô achando que hoje aqui tá com muita pouca coisa. Geralmente quando eu vim nessa distribuidora, sempre tá lotada, mas hoje não foi o caso. Gente, acabamos as compras. Já comprei as flores, já sei que hoje não tinha nada, tudo que tinha tava super caro. Inclusive aqui é mais afastado da minha casa onde eu moro. Até eu já vim aqui várias vezes, quem me acompanha aí já deve ter visto, porque antes eu morava mais perto daqui. Agora eu mudei, né, tem uns 5 anos e meu apartamento é o lugar onde eu moro agora mais afastado. Mas enfim, então às vezes, quando eu preciso comprar uma flor rápida, eu vou até num lugar lá perto da minha casa, que é um pouco mais caro que aqui. Aí eu vim aqui hoje, porque eu ia comprar a maior quantidade. Falei, ah, vou na distribuidora lá pra comprar a flor. Mas infelizmente hoje eu acho que não ia fazer diferença nenhuma se eu tivesse ido aqui ou no outro lugar, porque é muito caro. Acho que é por causa da época das mães, né, que semana que vem é dia das mães. Agora eu vou fazer as compras no supermercado e vou levar vocês aqui comigo. Chegamos no supermercado e agora nós vamos pegar um carrinho e fazer as compras das comidas. Tá bom, peraí. Estamos agora o quê? Fazendo as compras, né, Júlia? Estamos aqui, vim pegar uma farinha. Tô tentando achar aqui uma farinha, mas não tô achando. Eu odeio ficar procurando coisa no supermercado, sabe? E olha que supermercado que eu tô aqui, eu venho muito. Não sei onde ficam as coisas, mas às vezes eles mudam as coisas de lugar, me dá uma ansiedade, assim. E aí agora, ah tá, farinha tá aqui de baixo, eu acho. Vou pegar aqui e continuar as compras. Já pegamos algumas coisas aqui já. Gente, bom dia. Começando mais um dia aqui no nosso vídeo, né, filha? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Estamos agora organizando aqui, começando a montagem das peças aqui, onde eu vou montar uma mini mesa de doce. Eu deixo falar. E amanhã eu vou ter uma festa aqui em casa. Isso. Isso. E vocês não sabem o que aconteceu, gente. Pela manhã agora teve uma festa da família na escola da Júlia e a gente chegou e sentiu um cheiro de peixe. Na hora que a gente foi abrir a minha geladeira, estragou. Parou de funcionar. E aí, que agora a gente tá esperando o técnico da geladeira chegar. Consegui passar várias coisas pro meu frigobar que eu tenho aqui, pra não perder as comidas. E estamos agora montando aqui as coisas. O Lucas tá me ajudando. Eu troquei de roupa, troquei só a blusa. E foi um susto, né, gente? Cheguei e aí agora tem que lidar ainda com a geladeira aqui. Tá com cheiro, vou tirar as coisas, ter que lavar. Mais uma coisa pra eu fazer. Só que como o rapaz tá vindo e o pessoal dos balões vai vir encher os balões pra fazer aqui a montagem da mesa de doces, eu resolvi então fazer primeiro essa parte e liberar, que aí depois eu posso me preparar e cuidar da geladeira. Agora, tô montando aqui, o Lucas tá me ajudando. Bora lá. Gente, tô aqui agora, falta só essa parte de cima do arco, que eu contratei esse painel e aqui um arco, onde vai ter uma cascata de balão que vai passar aqui, bem no meio. E essa daqui é a mesa, junto com o tampo. Mas eu vou deixar pra colocar a mesa e o tampo depois. Falta só encaixar essa parte aqui. Bom, o piseiro estragou, né? A gente tá esperando o técnico. A gente resolveu tirar tudo e estamos limpando aqui. Nossa, tá com o cheiro super forte. Pessoal, agora já temos novidades. O pessoal do balão tá colocando os balões aqui e estamos fazendo a montagem da... da... do processo. Vou deixar agora a geladeira aberta e tô esperando o técnico chegar, que ainda não chegou. Mas pelo menos uma coisa boa, depois vou conseguir limpar o freezer todo. Depois vou aproveitar também pra limpar atrás aqui da geladeira. Vamos ver. Que presente, hein, gente? Que presente! Eu ainda preciso fazer todos os arranjos, preciso fazer um monte de coisa ainda. Gente, tô aqui agora e vou montar os arranjos. Já mais ou menos montei a mesa de doces, mas eu ainda não arrumei 100%, sabe? E o pessoal do balão foi embora. Até porque quando eles estavam aqui ficava até difícil gravar, porque fazia muito barulho. Eu peguei esse vaso aqui, que eu vou usar. E eu acho que ele vai ficar super bonito, assim. Tipo, pra poder deixar esse toque moderno que eu quero trazer pro batizado. Vou usar as gipses que eu comprei ontem e mostrei pra vocês. Vou pegar um desses aqui. Vou abrir e vamos ver se o mesmo já vai ser o suficiente. Uma vez, né, eu sempre falo da Pathy aqui. Ela é minha amiga, ela é especialista em arranjos florais. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, porque quem gosta de flor vai superar a pena seguir ela. E ela me explicou, um dia me explicando mais sobre flores, Ela falou que essa flor, o mosquitinho, ela não fica legal combinada com outras flores. Ela fica mais bonita sozinha mesmo. Fica mais sofisticado quando usada sozinha. Por isso que é muito comum a gente em casamentos ver só buquês dessas flores. Tipo, geralmente, quando floristas profissionais fazem arranjos com essas flores, e que entendem dar flor, geralmente usam ela de uma maneira solo. Então, resolvi seguir essa linha. Também porque eu, acho que eu até comentei aqui no vídeo, achei as flores com preço caro, sabe? Então, eu acabei optando por essa flor, porque eu sei manusear bem, não ia ter tanta perda e dura bastante. Então, achei que seria uma escolha mais assertiva. Então, agora eu vou começar a cortar e a gente vai montar esse arranjo. Gente, primeiro, observem a perfeição desse arranjo, né? Dessa, como é que chama? É... Arco orgânico de balões. Que perfeição! Nossa, eu amei. Fechei com o mesmo pessoal que eu fiz o aniversário da Júlia de 4 anos, que eles fazem um dos estilos de arco orgânico bem diferente, põem esses balões. Então, eu pedi um negócio prata e branco, que eu achei que ficou super bonito e moderno. Pra completar, eu resolvi usar essas peças transparentes que eu tenho. E eu comprei. Eu comprei essa e essa outra aqui. Comprei ambas na Amazon. Essa daqui, eu comprei errado, eu confesso, porque ela não é da linha Pearl de bolinha. Tão vendo que ela é de coração. Mas dá um efeito bem legal. Mas eu comprei também esse pratinho aqui. E eu achei que ficou super interessante. Combinei com outras coisas que eu já tenho. Esse anjo aqui, eu aluguei. E não sei. Eu acho que ele tá bom aí, mas vamos ver na hora que eu colocar os doces. Se vai fazer sentido essa peça aqui. Ou se eu coloco ela aqui no meio. Enfim, se ela não tá meio perdida. Mas... É, talvez... Esse anjo fica melhor aqui. Aqui, ó. Tô gostando mais dele, hein? O que vocês acharam? Aqui, eu, né, encomendei esse painel. Eu peguei num lugar que eu mesma pegava e montava. Tivemos um pouco de dificuldade de montar o arco. Que encaixou, né? Porque o balão passa por dentro desse arco. Mas o pessoal do balão me ajudou. E a gente conseguiu montar junto. Aqui, eu também pedi que o painel tivesse esse divino. Que eu tinha visto como opção. E eu achei super interessante. Eu acho que dá um toque legal. E eu arrematei usando esse meu vaso. Que é super bonito. Inclusive, foi a avó do meu marido que deu pra gente. De presente de casamento. Então, acho que tem uma história também. Com essas gipses que eu acabei de montar. O arranjo. Eu tô gostando muito da decoração. E agora, eu vou montar as outras partes da festa. Eu vou montar uma mesa aqui. Pra oito lugares. E a outra mesa pra seis. Até porque, mesmo minha mesa sendo pra dez pessoas. Eu preciso de espaço aqui. Então, eu tirando essa cadeira daqui. Eu posso até arredar um pouco mais essa mesa. E aí, não coloco ninguém nas pontas. Sabe? E uso também a mesa da varanda como uma outra opção. Então, eu vou montar duas decorações. Tem que ser... Oi! Tudo bem? E aí, eu pensei em usar como opção, dessa vez, a decoração com toalha de mesa. Vamos ver como é que vai ficar. Mamãe! Antes da mãe arruma a mesa? Nós vamos arrumar. Agora? Daqui a pouco. Combinado? Combinado. O que você tá fazendo agora? Tô gravando e mostrando ali como que ficou. Ficou legal? Olha, pessoal! Tá, pessoal! Então tá. Manda um beijo. Tchau. Tchau. Eu juro que eu tô sentada aqui. Os rapazes estão arrumando a geladeira. Até que, enfim, o técnico chegou. E eu tô aqui, tipo assim, morta, cansada. Respirando. Eu queria ir no salão fazer escova, mas não vai dar tempo mais. Eu mesmo vou arrumar meu cabelo. E eu tô aqui. Coloquei as flores. Olha que perfeito que ficou. E eu tô assim, eu tô amando. Eu até coloquei algumas coisas aqui com a Julinha. Vou virar a câmera pra mostrar melhor. Me bateu um cansaço agora. Então vocês não reparem que eu tô um pouco cansada. Mas eu fiz uns vasinhos, assim, com esses potinhos pratas. Já que eu tô trabalhando essa decoração mais moderna. A Julinha montou a mesa comigo. Então agora é até bom estar gravando aqui, mostrando pra vocês. Porque tem algumas coisas fora de lugar, de posição de item, sabe? Os pratos que eu vou usar estão dentro da cozinha. Mas os técnicos estão lá arrumando. E eu não consigo. Chegou a mais empolgada de todas. Dá um tchau, filha. Tchau, pessoal. E aí agora... Eu escolhi esse jogo americano de Richelieu. Porque a toalha é de Richelieu. Então eu acho que casou muito bem na decoração. E eram peças que eu já tinha por aqui. Agora... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha como que ficou. Tá parecendo quase um céu. Do tanto que ficou bonito, sabe? Aí eu fiz alguns outros arranjos também. Até no banheiro também. Eu acabei trocando. No banheiro eu sempre deixo uns... Uns de folhagens. Mas olha como é que ficou lindo. Ah! Tá lindo, né? Ficou bonito. Eu gostei bastante. E aí eu achei que deu um toque. Eu também vou arrumar isso tudo aqui. Vou tirar esses brinquedos. Mas vou deixar pra fazer isso por último. Se ainda tiver forças, sabe? Mas enfim. Tá ficando legal. Tô gostando. Agora eu tô na função de escolher porta guardanapo e guardanapo de tecido. Eu quero ver os pratos primeiro. Mas tô pensando em usar os guardanapos dobrados assim. Talvez não usar porta guardanapo. Tô achando que talvez ficaria mais sofisticado, sabe? Vamos ver ali como que ficaria. Ficaria diferente também do que geralmente eu faço, sabe? Eu colocaria só assim, tipo o guardanapo. Então acho que ficaria bonito. Ou então no centro dos pratos. Mas eu preciso pegar os pratos pra ver como que ficaria. Então estou em torre no momento assim que eu tô meio parada. Por isso que eu acho que bateu um cansaço. Porque eu parei, sabe? Então é isso. Vocês estão gostando? Comenta aqui o que você tá achando dessa decoração. Gente, acabou toda a organização. E tá com aquilo dali em pé. Porque eu preciso pensar numa forma de colocar aquilo dali em algum lugar. Mas enquanto esse momento não chega, vou mostrar pra vocês tudo o que eu fiz aqui. O pessoal da geladeira... Deixa eu desligar isso daqui. Conseguiu arrumar a geladeira. Enfim, não ficou uma coisa barata, mas foi necessário. E eu preciso mostrar pra vocês tudo que eu organizei por aqui. Vou começar pela varanda, que ficou dessa forma. Achei que ficou super bonito. Eu não coloquei taça de vinho, nem taça de espumante, como eu fiz no batizado da Júlia. Porque dessa vez, eu vou servir feijoada. Então vai ter cerveja e drinks. Então achei que faria mais sentido montar uma mesa posta apenas com taça de água. E aí eu resolvi usar essas taças pra dar um toque um pouco mais descontraído, sabe? E eu achei que ficou muito bonito, como é um almoço. Eu também acho que cabe super bem. Sem contar que eu quis também trazer uma atmosfera um pouco mais moderna. Então as taças acabam aqui de cristal, elas trazem esse toque mais sofisticado. E eu quis brincar um pouco com isso, sabe? Então essa foi a decoração. Aqui, olha, ficou o arco de balões. Que passa no meio desse vazado aqui. Ficou super bonito. Dá um impacto, né? E fica uma coisa muito diferente. Eu gostei muito, assim, eu queria algo que fosse, assim, trazer um toque inusitado, assim. Eu achei que o balão ficou muito legal. Então eu fiz questão que tivesse esses balões diferentes. E é muito lindo, gente. Aqui eu coloquei esse Divino Espírito Santo com esse móvelzinho, com essa mesinha. Inicialmente eu pensei até em deixar uns cubos aqui, mas eu precisaria de um espaço um pouco maior. Um espaço entre uma coisa e outra um pouco maior. Então eu acabei colocando aqui. Aí coloquei os docinhos aqui com esse anjo. Esse anjinho eu aluguei. Confesso que na foto ele parecia ser mais bonito, sabe? Mas eu acho que ele dá um toque, assim, ele tem uma carinha de bebê. Assim, tipo, no fundo, no fundo, acho que me lembrou a Livinha, sabe? E aí fiz esse arranjo de gipse, como toda a decoração da festa. Aqui ficou a mesa principal, que dessa vez eu resolvi usar forro de mesa. Eu nunca tinha usado esse forro de mesa. Eu comprei quando eu viajei pra Natal. E eu achei que ficou super bonito. Eu peguei emprestado da minha mãe esse suplá. Minha mãe teve aqui, mas foi muito, muito rápido. Ela só veio aqui deixar algumas coisas. E ele é de inox. Então ele é muito bonito. Pena que ele marca só de olhar pra ele, marca, sabe? E eu também resolvi não usar porta guardanapo pra dar esse toque mais clean, assim, pra essa mesa posta. Eu achei que ficou muito bonito usar arranjos, assim, com as gipsies. Dá um toque que parece, dá uma paz, assim, transmite uma sensação gostosa, sabe? Outras coisas que eu quero mostrar pra vocês. Aqui eu fiz esse espaço super abençoado. Eu comprei uma vela na igreja que tem aqui em Belo Horizonte, Nossa Senhora de Fátima. E comprei também um incenso. Coloquei a Bíblia. E eu achei que ficou muito bonito, porque eu consegui encontrar bem o batismo de Cristo. E eu achei que ficou, assim, maravilhosa essa imagem, juntamente com a Nossa Senhora, abençoando. E aqui, eu quero depois mostrar separado pra vocês, são as lembrancinhas do batismo. Então, cada uma dessas é uma lembrancinha pra uma família que estará presente. A lembrancinha é um terço, tá? De Nossa Senhora de Fátima. Com um terço maravilhoso. Vocês vão amar. Que eu benzi na igreja, já está abençoado, com pães de mel. Quem, assim, quem fez, na verdade, essa lembrancinha foi minha mãe. Ela que me ajudou, realmente, a fazer. A gente bolou a ideia juntas, mas ela que teve todo carinho. Inclusive, ela veio trazer as lembrancinhas. E, assim, maravilhosa, fez com todo carinho. E aí, cada família que estará presente vai ganhar uma lembrancinha dessa. E é isso. Agora, a televisão tá ligada aqui, mas eu nem estou vendo. Eu mudei um pouco a posição de alguns móveis aqui em casa. Coloquei essas cadeiras aqui, que eu acho que fica mais fácil pra ter mais opção das pessoas sentarem. Deixei essa mesa aqui no lugar, né? Que vocês sabem que o que tá aqui é aquele chiqueirinho da Lívia. É isso. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Amanhã vai ser muito corrido, porque eu vou fazer maquiagem. E eu vou precisar chegar na igreja, tipo, quase uma hora antes. Uns 40 minutos antes do batismo. Que eu vou explicar pra vocês porquê, mas eu vou precisar chegar antes. Então, a minha funcionária, que vai vir me ajudar aqui com as comidas, eu não vou ter muito tempo de explicar as coisas pra ela. Então, eu fiz uma lista com tudo que precisa ser feito enquanto eu não estiver em casa. E pra ela não ficar perdida aonde que vai servir cada item, eu separei a vasilha e coloquei o nome aqui pra ela já ter um note. Então, eu acho que isso vai ajudá-la bastante. Aconteceu um imprevisto comigo na igreja. Eles confundiram o... A igreja foi me passar uma informação sobre o dia do curso de batismo, que eu precisaria fazer, né? Fazer novamente, porque já tem muito tempo que a gente fez, do da Júlia. E aí eu precisaria fazer, eu, o Lucas, minha cunhada, meu irmão. E aí a pessoa da secretaria da igreja me passou o dia errado, porque eu fechei com muita antecedência. Muita antecedência, sim, eu fechei em março. E aí, quando ela me passou a data, ela me passou no dia 4 de março. Chegando lá no dia 4 de março na igreja para fazer o curso, me falaram que o curso já tinha acontecido um dia antes. E aí eu conversei com a responsável pelo catequese e a gente vai fazer o curso antes. Porque foi uma confusão aí que aconteceu, um imprevisto. Então, eu preciso chegar lá, tipo, umas 9 e 10, mais ou menos, no máximo, para poder fazer uma acolhida antes. Assim, uma coisa que aconteceu, não foi culpa minha. Eu tenho até o papel com a letra da pessoa, da paróquia, mas, enfim, foi uma confusão, gente. Uma confusão, mas dá tudo certo. Fiquei também o banheiro. Eu coloquei as flores. Fiz arranjos de flores também no banheiro. Com coisas, né, eu pretendo acender essa vela para dar um cheirinho. Coloquei uma toalha de linho que eu acho que dá um toque bem requintado. E é isso, gente. Agora eu vou me despedir de vocês, porque eu vou tomar banho. Vou tomar banho, acho que eu já vou lavar o cabelo para adiantar. E talvez amanhã eu estou achando que eu vou até prender o meu cabelo, sabe? Vamos ver o que eu vou fazer. Conto para vocês. Um beijo e até mais. Bom dia! Estamos indo agora para a igreja. Estamos indo mais cedo. A Livia vai depois com a minha mãe. Porque, como eu falei com vocês, a gente vai ter que fazer uma palestra antes. A Julinha resolveu ir com a gente. Já ficou pronto e veio também. O Lucas está aqui dirigindo. E agora estamos indo lá. Depois eu mostro para vocês. Fiz a maquiagem agora cedo. Não deu muito tempo de filmar, porque foi correria. Mas eu também não fiz nada da recepção, assim. Nada importante. Só fiz maquiagem. Depois mostro o meu look. Enfim, tchau! Gente, chegamos à mita. Na igreja não deu para filmar muita coisa, porque na hora da missa, né? Eu não quis ficar pegando o celular. Eu não quis ficar pedindo para ninguém filmar, porque eu acho que é um momento importante. E a gente estava só com o fotógrafo. Então não dava para fazer muitos registros de filmagem. Oi! Um canudo? Eu vou pegar. Voltando, que as meninas me chamaram para pegar o negócio e não consegui filmar muito também. Então eu estava só com o fotógrafo para poder tirar as fotos, né? Não tinha ninguém para fazer a filmagem. E eu queria que a minha família também participasse desse momento. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como que está a decoração, para vocês verem todos os detalhes. E eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês. Olha a mesa de doces. Eu fiz toda a decoração com essas florzinhas, porque eu achei que ficou mais delicado. Olha como é que ficou lindo. Coloquei os doces nessa forminha de tecido, que dá uma incrementada e uma sofisticada. O bolo. O bolo. Eu coloquei essas florzinhas aqui. Confesso que não gostei muito, mas eu acho que no resultado final fica bonito, sabe? Aqui temos esse divino no painel, igual eu já mostrei para vocês. E o balão, que eu quis trazer esse toque mais moderno, mais diferente para o batizado, sabe? Aqui eu tenho a mesa. O pessoal já tirou alguns pratos aqui, mas eu já mostrei para vocês algumas imagens de como é que estava antes. Como a gente não tem o prato principal é feijoada, a gente está fazendo alguns drinks para poder tomar. Então tem caipi, vodka, caipirinha, gin tônica para quem quiser. Essa aqui é minha. Estou tomando uma de kiwi que eu amo. Também tem alguns petiscos aqui. O pessoal já comeu, então está um pouco bagunçado, mas vida real, né? Então tem pão de queijo com pernil, torresmo, batata frita para as crianças, buratinho com torrada, um pernilzinho. Isso daqui foi a Júlia que pediu que é o ketchup para comer com a batata frita. Mas os meninos já devoraram a batata frita. Aqui está o pessoal da família brincando, ali estão os homens na varanda. E ali está o meu cantinho que eu fiz de oração. Eu acho que eu vou deixar para acender essa vela depois para poder rezar e enfim. Mas esse cantinho já está aqui preparado para poder celebrar. E ali estão as lembrancinhas que eu já mostrei para vocês. Aqui eu deixei para as meninas colocarem as bolsas e ficar mais organizadas também. Filmar para vocês aqui o meu look. Meu vestido, pessoal, quem fez foi a minha mãe. Ela já tinha feito um vestido nesse modelo para ela e eu resolvi pedir um igual. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto um vestido de flor que ela fez para ela. E eu pedi um idêntico, só que branco. Ela tinha esse tecido super bonito que é tipo num linho assim com um bordado. Então ele é muito bonito. Ele é tipo assim mais pesado e dá esse aspecto interessante para o batizado. Essa joia aqui é da minha mãe. Eu confesso que sim, eu peguei emprestada. Fiz a maquiagem com a Ana, que eu sempre faço maquiagem com ela. Cabelo básico mesmo. Eu mesma que arrumei. Fiz uma escova. Queria ter feito uma escova mais profissional, mas não consegui. Foi uma pena isso. E a sandália é uma sandália linda, nova também. Alexandre Birma. Muito bonita essa sandália. Gente, super confortável. Nunca tinha usado sandália dessa marca. E realmente vale a pena. Achei que está super legal a minha composição. Espero que vocês tenham gostado do meu look. Depois eu vou mostrar para vocês o look da minha mãe. Vou ver se eu consigo filmar. Porque a minha mãe, ela fez a roupa dela também. A roupa dela ficou muito bonita. Eu acho que vocês vão amar ver. Mareira! Mareira! Você queira a fila, não, comece não! Mareira! 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 Tem comida pras crianças também Macarrão com molhinho Laranja Cebolinha, salsinha Vinagrete Farofa Arroz E a feijoada, que tá servida na panela Pra manter aquecida Minha mãe fez, gente Minha mãe fez a feijoada A minha mãe aqui, ó Pacou Mãe, depois tem que mostrar sua roupa Você fez Olha a roupa dela Tem um casaquinho, ela fez tudo, gente Perfeita a roupa dela Mostra aí, mãe Seu look Mostra o casaquinho Vamos O casaquinho Arrumar a gola Então, eu guardei uma lembrancinha Pra mostrar pra vocês Como que era por dentro Então, eu vou fazer meio que um unboxing da lembrancinha do batizado Olha Aqui Tem um divino Com um tercinho Mini terço Minha mãe fez esse acabamento No laço E aí, você abre Você solta Ela coloca uma colinha quente E você tira O divino Ele é um imã Então, depois você pode colocar Em algum lugar Se quiser Vou abrir aqui Aí, você abre Ela fez esse tecido Tipo morganza Pra fechar Deixa eu abrir aqui E Olha Vem aqui Aí, você abre Uma caixa De acrílico Que dá pra você usar Depois, pra decorar a casa Eu guardei essa daqui Pra mostrar pra vocês E aqui tem Quatro pães de mel E um terço O terço Veio nessa bolsinha Que ela mandou bordar Tecido Lívia Meu batismo Em prata Tá vendo aqui Olha como é que ficou lindo E tem esse terço Maravilhoso Que a minha mãe comprou Deixa eu Tô abrindo aqui Pra mostrar pra vocês Quero deixar já registrado Nesse vídeo Pra vocês acompanharem tudo Olha que perfeito Esse terço Maravilhoso Como eu falei no vídeo Eu fui um dia na missa E pedi pro padre Pra Benzer Todos os terços Que eu presentei Então, esse terço Já está abençoado Olha que perfeição Ele tem algumas flores aqui Quem gosta de terço Com certeza vai amar esse Porque fez o maior sucesso Da igreja Como vocês viram A minha mãe Eu que bolamos a lembrancinha Mas foi um presente Da minha mãe Ela que fez Eu só elaborei a ideia Junto com ela E ela ficou responsável Por fazer E eu amei o resultado Eu não sei se ficou Muito claro no vídeo Mas o menu da recepção Foi feijoada O almoço A sobremesa Eram os doces A mesa de doces E o bolo também Que teve E tiveram alguns petiscos Que foi o que eu comprei No supermercado Junto ali com a Júlia Então, eu fiz Alguns burrata Tinha também Um pão de queijo Com carninha Algumas coisas Também Alguns bolinhos Batatinho frita Para as crianças Eu não servi Muitos petiscos Até porque Feijoada já é um prato Que sustenta bastante Então, a gente fez Um pão de queijo Com pernil Tinha uma burrata Com tomatinhos Batata frita Coisas mais simples Mesmo Para poder Deixar o foco Para a feijoada Mas tudo preparado De uma forma Muito especial E de uma forma Muito singela Assim como a Lívia E o nosso amor Por ela Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esse momento Tentei registrar O máximo Que eu pude Para vocês Foi um final de semana Muito inesperado Porque de tudo aconteceu O fato da geladeira Também ter estragado Quebrado No meio Da organização Fez eu também Às vezes Não conseguir filmar Do jeito que vocês Gostam de acompanhar Mas tentei registrar O máximo aqui E preparei esse vídeo Com muito carinho Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Um beijo grande E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo